Quando a bola vinha pra dividir Quem chegava novo a gente já avisava Cuidado Cuidado com o Josué Ele sempre pegava o gol De trava, sempre jogava de trava Então dividir bola com o Josué Não existe Ele no jogos Agora de Master que teve Ele não arrumou briga lá com o Bairro de Munique Ele arrumou, foi o Paulo Sérgio Se não me engano Ele deu no Paulo Sérgio Saiu até um atrito Demichelis também Demichelis também brigou com Foi com o Dagoberto Exato Mas ele deu uma no cara O Josué não tinha negócio de dividida com ele Bola na bola Era por cima, era meia bola só Cotovelo e... O bicho era foda Por isso que ele foi expulso em 2006 Pequenininho, mas o bicho era foda Pensa num bicho mal Ele e o Mineiro O Mineiro já era mais tranquilo Mas os dois ali casaram O Mineiro era na bola O Mineiro chegava duro Mas chegava na bola O Josué não O Josué era... Mas assim, a dupla Essa dupla aí A combinação era perfeita Ele deu uma tranquilidade Não tinha pra ninguém Cara, pequenininho Olha, e pra eu falar que era pequenininho Era pequenininho Era pequenininho Cara, como é que esses caras conseguem jogar bola, cara? E os dois eram absurdos O Mineiro e o Josué falavam pra mim assim sempre Não se preocupem em errar Se você errar, eu recupero E entrego pra você Sempre Confiança lá em cima E os dois caras humildes Pô, o Mineiro na final do Mundial fez gol do título Tava todo mundo festejando Ele tava no computador Mexendo no computador Pô, acho que não tinha dimensão do que ele tinha feito, cara Só pra você ter ideia Os caras, cadê o Mineiro? Chegou lá e no computador Mexendo no computador Vamos lá pra frente Não, eu tô cansado Quero não Você tá brincando Tô te falando O Mineirinho era uma paz em pessoa Chegava cinco minutos antes Todo treino, cinco minutos A gente falava pra ele que ele parecia o super homem Ele já vinha com a roupa do treino de casa, entendeu? Porque eu nunca vi um cara trocar tão rápido na minha vida Ele vinha, já botava roupa Não botava bandagem Não fazia nada E apos jogos E um cara assim Um dos caras Cara, eu nunca joguei com um cara igual o Mineirinho A humildade assim Um coração gigante Cara, fora da curva também Amém Uma coisa do que você faz